Com o fim da justiça volante, a partir de hoje, o serviço de conciliação em caso de acidentes de trânsito em Aracaju será realizado exclusivamente pelos agentes da SMTT, com o chamado ao telefone 118-118. Criado em 2016, o projeto Pare, Concilie e Siga é uma parceria do Tribunal de Justiça de Sergipe com a Prefeitura de Aracaju. Ao vivo, recebemos o senhor Aristóteles, aqui ao vivo para falar com a gente sobre o assunto. Bom dia, obrigado por sua presença aqui. A partir de hoje, então, Justiça Volante chega ao fim. Como é que vai ser agora os trâmites? O que muda? Bom dia. Bom dia. Eu quero aqui, nesse momento, parabenizar a TV Atalaya por esse programa. Até fiz algum comentário. Muito, muito bem elaborado, muito bem informado, então está de parabéns. Para nós é um prazer estar aqui com vocês e para prestar esse esclarecimento à nossa população. A gente agradece, viu? Pelo carinho, pelo cuidado. Isso. Veja, a partir de hoje, a partir de hoje, todos os acidentes ocorrendo na nossa capital, as pessoas, as partes envolvidas, elas vão manter contato com o nosso 118, como você já falou, e buscar a assistência devida. Então, isso aí foi uma decisão que o tribunal tomou. Esse trabalho que a gente já vinha realizando desde 2016, é bom que se frize, desde 2016, que os nossos agentes já fazem essa conciliação. Então, para os agentes não há mudança, a não ser a única mudança é que agora tem uma responsabilidade maior, porque somente os nossos agentes vão realizar esse trabalho a partir de hoje. E, digamos assim, mais formalmente, né? Como é que era esse trabalho já na prática e se vai ter alguma mudança na logística? Não, veja, o que é que acontece? Você se envolveu num acidente, o que é que você faz? Liga para o 118, diz onde foi o local do acidente, tudo, e se tiver vítima, por exemplo, não vai, não ligue para o 118, procure a CPTRAN, porque com vítima nós não fazemos a conciliação, ok? É uma situação mais complexa, que era justamente isso que a gente já fazia. Eu quero deixar bem claro que todo o trabalho que os nossos agentes executavam desde 2016, ele permanece agora, tá? Não houve mudança nenhuma, não houve mudança nenhuma. Então, a pessoa liga para o 118, qual foi o motivo do tribunal tomar essa decisão? Porque ele viu que os nossos agentes, a própria SMTT, ela tem uma estrutura de deslocamento mais rápido. Por quê? Por exemplo, eu dou sempre o seguinte exemplo, se aconteceu um acidente em Atalaia, a viatura que estiver mais próxima, a central nossa recebe a solicitação e ela repassa imediatamente via rádio, então todos os agentes que estão em serviço naquele momento, eles tomam conhecimento e aí eles vão dizer, olha, eu estou aqui na via tal. Então, chega um consenso rapidamente, qual é a equipe que vai se deslocar até o local do acidente e lá fazer o procedimento. E o acordo das partes é enviado pelo agente de trânsito por um aplicativo do celular para homologação no centro jurídico de solução, né? Isso. Então, veja, o agente inicia o diálogo com as partes envolvidas no acidente, tá? E aquele diálogo, o consenso que chegou sobre aquele diálogo, ele vai identificar primeiro todas as partes envolvidas com documentação do veículo, CNH e toda a documentação das partes. Ele, quando ele chega ao consenso, ele vai preencher via aplicativo, via aplicativo, no celular dele, porque todo agente tem um celular onde tem o aplicativo que foi desenvolvido pelo tribunal, em conjunto com a tecnologia da SMTT também. Então, ele vai preencher todas as informações e, chegando ao consenso, chegou ao consenso, ele vai relatar o que foi consensuado entre as partes e transmitir imediatamente para o sistema do tribunal de justiça. O tribunal recebe todas aquelas informações e aí, o que é que o juiz vai fazer? Simplesmente homologar o acordo que foi celebrado na via pública entre as partes envolvidas com a gerência, a administração do agente de trânsito da SMTT. Então, o tribunal de justiça também participou do processo de capacitação desses agentes, mais de 200 agentes já foram capacitados. Exatamente. Veja, o tribunal participou da capacitação desde 2016, houve reciclagem em 2017 e agora também em 2018 e vai permanecer assim. E vai permanecer assim para quê? Para que os nossos agentes, dia após dia, estejam atualizados das informações inerentes ao trabalho dele, da conciliação e tudo que diz respeito ao trânsito. Então, a parceria com o tribunal, ela permanece, o tribunal fazendo esse trabalho de, vamos dizer assim, de informar mais o nosso agente para que ele desempenhe aquele serviço com mais eficácia e mais eficiência. Ok. Olha, em 2017, o PARI, concilia e siga, foi vencedor do prêmio conciliar é legal do Conselho Nacional de Justiça. E a iniciativa também tem sido modelo, não só para aplicação aqui em Aracaju, mas também em outras cidades do interior. Por exemplo, na cidade de Itabaiana, já está se pensando em adotar esse modelo também. Veja, entendo o seguinte, por que que se pensa em adotar? Eu, em conversa mesmo com o presidente do tribunal, doutor Cesar, ele disse, olha, a nossa estrutura, ela é pesada. O que quer dizer isso? Porque, veja, onde é que o tribunal fazia a conciliação? Uma van equipada, é óbvio, se desloca para o local do acidente. Ele disse, olha, no momento em que a gente sai do tribunal até aquele local, vocês, já chegou muito antes. Então, o que o tribunal viu é o seguinte, que olha, deu certo, como você disse, que o programa recebeu um prêmio do CNJ. E o tribunal disse, olha, está dando certo, está dando certo, vamos sair de cena, vamos sair de cena, porque o trabalho está sendo bem executado pelos agentes. E aqui, eu quero também, de público, agradecer a todos os agentes da SMTT, porque todos eles foram capacitados. Ou seja, todos eles, aonde eles estiverem na via, está mais próximo, quem estiver, como eu já disse, quem estiver mais próximo do local do acidente, ele vai se deslocar, ele está capacitado para fazer essa conciliação, como já vem sendo feito. Com mais severidade, com mais rapidez. Com mais rapidez, ou seja, e mais, com informações, com informações de como dialogar com a parte, que isso é muito importante. Ele já tem a vivência no trânsito, né? Ele já tem a vivência, então ele vai avaliar como é que aconteceu o acidente. E mais, eu acredito também, dizem telespectadores, que com esse trabalho de conciliação pelos nossos agentes, porque o acidente, o nome está dizendo, é um acidente. Não pode você estar cometendo acidente atrás de acidente. Não, espera aí. Um acidente você deve, aconteceu, você deve repensar. Espera aí, quais foram as causas? O que é que eu fiz, ou o que eu deixei de fazer para que esse acidente acontecesse? Então, aí o que acontece? O nosso agente, ele está capacitado pela convivência, pela vivência diária, das situações que ele vê no trânsito, para acalmar os ânimos das pessoas e mostrar para as pessoas que, olha, a melhor forma de você resolver um conflito é a conciliação. Para você ter uma noção, em 2017, os nossos agentes, só os nossos agentes, realizaram cerca de 400 conciliações no trânsito. Bastante. Está entendendo? Então, isso mostra o quê? Que o trabalho está fluindo e agora, como eu disse no início da fala, com uma responsabilidade maior, que somos apenas nós, os nossos agentes, que vai fazer esse trabalho. Mas sem nenhuma preocupação, porque nós sabemos da capacidade deles para executar esses serviços. Então, o que a gente quer esclarecer hoje é o fim da justiça volante, a partir de hoje, não existe mais justiça volante. A função de, justamente, mediar, em caso de acidente, as duas partes, ouvir, discutir e até amenizar os conflitos no trânsito, passa, então, para os agentes da SMTT, a partir de hoje, oficialmente, né? E é só ligar para o 118. Liga para o 118, ele funciona 24 horas, é bom que se frise. E quem está lá, na central, é um agente de trânsito. Então... Porque quando a pessoa ligar, claro que ele vai perguntar o local, tudo. E qual que é a dúvida? Porque a gente fala de 400 conciliações, essas conciliações que foram celebradas e transmitidas para o Tribunal de Justiça. Mas, eu conversando com os agentes, alguns deles disseram, não é, superintendente, tem casos que a gente, a conciliação a gente faz, nem reduz a termo. Porque, não, chegou a um conciliar, não, olha, eu vou consertar o meu, você vai consertar o seu. Então, tchau, um abraço. Então, esse tipo de conciliação, ele não registra. Já resolve mesmo. Já resolve, porque não precisa de homologação do juiz. Agora, quando há uma decisão, não, ó, você vai levar para a oficina, minha oficina, tem noção de quanto vai custar. Então, essa conciliação com informações e com condições, aí sim, passa para, via aplicativo, para uma central no Tribunal, que remete para o juiz, o juiz vai apenas homologar aquele trabalho que foi brilhantemente executado pelo agente da SMTT. A gente agradece a sua participação aqui no Sergipe, no Arda, em todos esses esclarecimentos. A partir de hoje, não existe mais justiça volante. Os agentes da SMTT passam a executar esse trabalho de mediação dos conflitos no trânsito, por meio do aplicativo também, passando em última instância para, por meio do aplicativo para a Justiça, para o Tribunal de Justiça. E a gente registra, então, o número 118, aproveitando para parabenizar os agentes da SMTT por esse trabalho magnífico que vem realizando, que já ganhou o prêmio, e também a ideia que pode ser adotada aí já, está se pensando em adotar na cidade de Itabaiana e também outras cidades de Sergipe. Muito obrigada por sua participação, superintendente. Obrigado a vocês, aí estamos à disposição para qualquer esclarecimento. Trânsito é complexo, mas nós estamos determinados para que a gente possa fazer um trânsito melhor, contando com a população também, que é peça fundamental. Obrigada pela presença aqui. E bom dia. Bom dia.